Eu vou... eu sou Lélio, sou promotor de justiça, sou professor no curso que meu coordenador doutor Thiago aqui, que é meu amigo, advogado criminal aqui em Belo Horizonte. Eu fiz um resumo do meu currículo, basicamente quando eu uso para artigos, né, eu boto esse currículo aí. Mas se vocês quiserem esquecer tudo que está aí, vocês podem pensar o seguinte, esse é o cara que mais gosta de criminologia no mundo. O primeiro curso de criminologia que eu organizei na minha vida foi em 98. Eu tinha 28 anos, eu era advogado criminal em Valadares e você sabe o que era. O que eu fiz? Ante religionamente ao estudo do concurso do Ministério Público, eu passei dois anos depois, eu comecei a dedicar com criminologia, fiz o primeiro mestrado na Gama Filho, Há 20 anos atrás, sobre o tema de direito penal mínimo, tendo como meu orientador o professor Juarez Tavares. E agora, vim para Belo Horizonte há um ano e meio, estou atrás de novos desafios, e voltei a estudar, estou fazendo meu segundo mestrado, e se Deus quiser, ano que vem, vou tentar ingressar no meu doutorado também, para falar de direito penal. Eu fiz um... eu escolhi esse tema, o Edwin Sutherland, os crimes do colarinho branco, para vocês, porque, para mim, eles fazem parte de pontos nucleares e de virada na história da criminologia moderna. Então, eu fiz aqui um rápido esboço do que que... O que é que muda aqui? Acho que não está funcionando, não. Não está mudando, não. Ok, tem que sair. É, vamos para você, não. Um computador é melhor. É aqui, para direita e para esquerda aqui, né? Beleza. Ah, tá. Antes, vou fazer a propaganda para vocês do meu livro, que vai ser lançado, a 9ª edição, pela editora Impetus, do Rio de Janeiro, agora, em abril. Resumo de criminologia. 9ª edição, gente. É um livro que depois eu conto para vocês. A Odisseia que foi para ser publicada, porque eu tentei em umas 20 editoras na época, e todo mundo falou comigo que ninguém ia querer ler isso, sabe? E você tem um livro que está na 9ª edição, isso é uma vitória pessoal para a gente, né? Para quem é professor. Eu tenho um livro meu que está na 5ª edição, um livro de bullying. Mas, a criminologia, ela cresceu muito no Brasil, de lá para cá. Então, vai dar certo. Eu fiz um resumo para vocês aqui. Funcionou agora? Ah, beleza. Então, melhor ainda. Gente, esse é um pequeno esboço que eu trouxe para vocês, da história da criminologia. Mas, essa matéria aqui, gente, seria uma matéria para dar em 12 horas. Talvez em 16 horas, durante um curso. Mas eu fiz um resumo do que são as principais ideias da criminologia, para vocês terem uma noção do assunto que nós vamos falar hoje. O assunto que nós vamos falar hoje está aqui, ó. Nós temos o quê? Basicamente, uma fase pré-científica da criminologia, que ela é considerada, é considerada tudo o que escreveram sobre crimes, mas não de forma sistemática, não de forma profunda, antes da escola clássica. A escola clássica é a primeira, do César Beccaria. Vocês devem ter lido, em algum momento na vida, o livro dos delitos e das penas. O livro que foi publicado em 1764, quando ele tinha apenas 26 anos de idade, e que foi uma espécie de grito de liberdade penal, impugnando pela razoabilidade da aplicação da lei penal, por justiça, proporcionalidade nas penas. Esse livro, o Marquês de Beccaria, ele publicou com pseudônimo, porque ele ficou com medo de ter alguma represália na época. Então, ele não publicou como nome próprio dele. Ele era um nobre também. Esse livro, praticamente, é o marco da escola clássica do direito penal e da escola clássica da criminologia. Você teve, 100 anos depois, a figura de Lombroso. Aí nós já estamos falando da escola positiva de direito penal e da criminologia. Nós temos três autores principais na escola positiva. Nós temos Lombroso, Henrico Ferri e Garofalo, Rafael Garofalo, que alguns autores da criminologia chamam, os chamam, né, da Santíssima Trindade da criminologia. Porque foram três pessoas que vieram para abalar o mundo. Eles vieram rejeitando as ideias da escola clássica. Aliás, vários autores comentam que esse nome, a escola clássica foi colocado pelos positivistas, no sentido de apontar que aquele conhecimento penal lá, que Becaria, Carrara e outros teriam iniciado, era um conhecimento antigo, ultrapassado, clássico, não é novo. E que o positivismo criminológico, com o seu método, ah, que legal. Ali entrou-se aqui, ó, esse aqui é um livro dos delitos e das penas, do Becaria. Tem várias traduções em português. Esse é um livro que você compra ali com 20 reais. E é o livro que eu sugiro que vocês leiam. Tentem ler no final de semana, porque ele vai abrir muito o campo de ideias, de opções, até para vocês pensarem no tema, para um trabalho de conclusão de curso, de ciências criminais. Então, veio a escola positiva, e a escola positiva, ela trouxe muitos conhecimentos antagônicos ao que defendia a escola clássica. A escola clássica defendia o livre-arbítrio. O ser humano é livre para decidir o que ele quiser. E aí ele vai ser punido de acordo com a sua decisão. Muita gente hoje defende isso. Eu mesmo sou uma pessoa que eu acho que isso funciona. E que, se não funciona, deveria funcionar. Eu falo com as pessoas próximas que a grande mudança que teve na minha vida não foi passando com o bom de promotor. A grande mudança na minha vida foi o dia que eu assumi o resultado de tudo que eu fiz de bom e ruim na minha vida. no dia que eu passei a não terceirizar os fracassos. Aconteceu isso de bom na minha vida? Parabéns. Mérito meu. Aconteceu isso de ruim? Mérito meu também. Então, a liberdade de escolher o livre-arbítrio eu acho que é uma coisa fenomenal no ser humano. Nem todo mundo concorda com isso ou não concorda 100% com isso. Mas, a escola positiva veio falando que isso não funciona assim. Os seres humanos são deterministas. Ao contrário da escola clássica que defendia o livre-arbítrio. A pessoa já nasce determinada a cumprir um determinado papel. Ela vai cumprir um papel, ela já tem um destino para ela cumprir na vida. E isso pode ter até uma participação biológica ou até psicológica que vai levar a pessoa a seguir determinado caminho. Ela não tem 100% de liberdade para agir. Porque ela já está presa nesse determinismo. A escola positiva, então, ela veio trazendo princípios totalmente contrários à escola clássica. A escola clássica defendia a proporcionalidade das penas. A escola positiva já trabalha com conceitos como periculosidade. Ou seja, a pessoa sendo perigosa, em tese, ela poderia ficar presa até por tempo indeterminado. A escola positiva, ela tem ideias bem diferentes da escola clássica. Estão dando algumas ideias simples aqui. O que eu quero falar para vocês também é o seguinte. Essa importância da escola positiva, e muitas pessoas se lembram de Lombroso, Lombroso talvez seja a pessoa mais conhecida em todas as faculdades de direito no tocante de criminologia. Apesar de ser apenas um dos 50 maiores criminosos da humanidade, na minha visão. Existe até um livro chamado 50 Pensadores de Criminologia, um livro escrito em inglês, que vocês podem encontrar na Amazon, que infelizmente está só em inglês, ele não tem tradução em português, nem em espanhol, que ele traça o perfil de alguns dos maiores criminosos da humanidade. Lombroso, becaria, ferro, estão lá. Então, quando se fala em Lombroso, todo mundo fica pensando assim, eu já sei o que ele vai falar. Lombroso é importante porque ele fala que o criminoso é um é um ser atávico, é um ser primitivo. Ele é dominado pelo atavismo, então ele vai... O atavismo seria o quê? Tipo um homem pré-histórico. E aí, alguns autores, e Lombroso falava, né? O delinquente vai ser aquela pessoa que tem a testa grande, careca, orelhas grandes, nariz adunco. Ele é uma pessoa que... agressiva. Lombroso defendia isso, essas ideias. Mas a escola positiva, ou mais ou menos, porque todo mundo é escola positiva. Quando se fala escola positiva, na verdade, nós colocamos vários autores. Lombroso foi o principal. Mas tinha Ferri, tinha Garofalo, que, de repente, não totalmente concordavam com as teses de Lombroso, mas eles eram deterministas. O que acontece é o seguinte, o verdadeiro motivo de Lombroso ser tão importante para a criminologia não é esse da teoria do homem, do delinquente nato. Não é esse o motivo que faz de Lombroso uma das pessoas mais importantes da criminologia. mas a adoção por Lombroso do método empírico, da investigação empírica. Lombroso ia nos presídios, entrevistava os presos, entrevistava 800, 1.500, 2.000 presos na Itália, analisava os corpos dele, media, media o nariz, media a orelha, media a cabeça. Chegou-se a se pensar durante um certo tempo que a cabeça da pessoa era um sinal de inteligência. Quanto maior a cabeça, maior o cérebro. E pasmem, aqui nós não temos tempo para isso, mas eu sou professor de criminologia da Fundação Escola Superior do Ministério Público. E eu trouxe para os meus alunos lá uma foto do museu que existe na Itália em homenagem ao Lombroso, onde o próprio Lombroso deixou a cabeça dele dentro de um formol para que ela fosse objeto de experimentos após a sua morte. E rapidamente chegou-se à conclusão, lógico que quando a neurociência, quando a neurologia começou a avançar, que não era por aí. Aliás, fala-se hoje que não existe só uma inteligência. Autores defendem que são oito, tem autores que defendem que são mais que oito, mas o que acontece é que o Lombroso ele media e isso, gente, que é o grande mérito de Lombroso, na minha visão, para ser considerado um dos cinquenta maiores criminólogos da história da humanidade. É ele ter adotado o método empírico, o método indutivo. Eu vou pesquisar das pesquisas, dos casos concretos, eu vou induzir uma teoria. A teoria dele é absurda, errada. Mas foi ele que passou a fazer essas pesquisas, que elas não existiam na criminologia até aquele momento. O método da escola clássica era o método dedutivo, é o método que a gente usa no direito. A gente deduz, dá a lei para o caso individual. Lombroso fez o contrário. Ele passou do caso individual para o coletivo. Então, o grande mérito de Lombroso é esse. Uma coisa interessante que vocês saibam, que quando a gente cita as teorias, não significa que elas eram cem por cento unânimes em seu momento. Provavelmente, alguns autores, lá na época da escola clássica, em outros países ou até dentro da própria Itália, da França, da Europa continental, não tenham concordado com a escola clássica. Mas o pensamento da escola clássica foi o dominante naquele momento. A escola positiva, quando surgiu no final do século XIX, cerca de cem anos depois da escola clássica, ela foi dominante num certo cenário, mas já desde o início ela foi combatida por outros autores. Eu posso citar aqui dois que são famosos, que foram Gabriel Tardé, eu falava Gabriel Tardé, mas é francês, suponho que seja Gabriel Tardé, e um outro que se fala Lacassanier, mas se escreve daquele jeito ali, não me peça para soletrar. Esses dois autores não concordavam com a escola positiva. Vocês estão errados. Não é por aí que o crime surge. O crime ocorre por conta de fatores sociais. E vocês, pouco antes, ou pouco antes, ou mais ou menos nesse momento histórico, foram publicados os trabalhos de Durkheim, que é um autor, é um pensador que ajudou muito na construção do pensamento ocidental. Ele tem uma obra chamada O Suicídio, tem uma obra que se chama Divisão Social do Trabalho, e numa dessas obras, eu tenho a impressão que é Divisão Social do Trabalho, Durkheim fala que o crime é comum, e que ele pode ocorrer na sociedade, e que determinados níveis de crime seriam aceitáveis para a sociedade, porque a sociedade, quando ocorre um crime, ela se une contra aquela figura do criminoso. Não podemos aceitar isso. E as relações das pessoas tendem a se fortalecer. Então a sociedade tende a ser mais saudável em reação àquela situação de um fato criminoso. Mas vejam, ele parte de um conceito claramente social. Gabriel Tard e Lacassanier também. Aliás, salvo engano, é de Gabriel Tard ou Tardê a expressão que o crime é um micróbio que quando entra em contato com a sociedade cria o criminoso. Então, a questão social. Eu estava preparando essa aula de hoje para vocês e eu vi uma citação no rodapé que eu não posso deixar de comentar porque eu já tinha lido sobre isso. Creio que em 1892 houve um congresso em Bruxelas, um congresso de criminologia. E houve debates pesados entre as pessoas da escola positivista, o Lombroso e seus discípulos, com Tardê e Lacassanier que eram franceses. Ou seja, já havia pessoas na Europa, na própria Europa continental, que descortavam das teses positivistas, que eram teses biologicistas praticamente. Tinha psicológico, mas biologicistas. Teses deterministas. Não, quem faz o crime não é não é se ser atávico, isso não existe. O que faz o crime é a sociedade. É a relação social. São as relações sociais. É o fator social que vai influenciar no crime. E pensem bem, isso prevaleceu durante muitos anos na criminologia. A ponto que praticamente 30, 40 anos depois, vários autores defendiam como a pobreza como um fator fundamental para gerar o crime. Ou como uma causa quase que exclusiva para gerar o crime, a pobreza. A pessoa ser pobre. No final, esse Congresso Internacional de Criminologia foi em Bruxelas, na Bélgica, 1892. Em 1910, foi publicado um livro que foi praticamente considerado um marco. eu salvo engano um livro que se chama O Inglês Condenado, não tem tradição em português, e ele foi um marco do fim da força da escola positiva e da subida do fator social como motivação para a prática de crimes. Nós já estamos chegando na década de 10, veio a Primeira Guerra Mundial, quando houve um dos momentos mais importantes na história da criminologia, na história do pensamento ocidental da criminologia, que foi o chamado giro sociológico. O estudo da criminologia perdeu força na Europa e surgiu, ressurgiu com força agora nos Estados Unidos. Então, o giro sociológico basicamente ele teve duas faces, saiu da biologia e passou para a sociologia, saiu da Europa e foi para os Estados Unidos. E lá, de forma fantástica, surge a escola de Chicago, que passou a estudar as motivações sociais e defendia como que a cidade pode influenciar no surgimento dos crimes. Olha para vocês verem, a escola de Chicago não é biologicista, não é, ela não é determinista, ela está mostrando uma questão social. Dessa escola de Chicago, gente, surgiram as maiores escolas macro-sociológicas da criminologia moderna, praticamente todas daí para lá tem um pezinho a mais ou a menos na escola de Chicago. Por conta dessa aqui, houve o giro sociológico, foi para os Estados Unidos, escola de Chicago chegou, não, o que faz o crime é a cidade, é as relações sociais que estão aqui na cidade e é isso que vai fazer o crime. Por conta dessa aqui que surgiram todas as outras, gente. Por quê? Lembra que eu falei com vocês que o grande mérito do Lombroso foi fazer experiências, pesquisas empíricas? Foi lá na penitenciária estudar? A escola de Chicago fez isso. Ela pegou o método empírico e aprofundou e conseguiu fazer estudos muito mais profundos e que espelhavam esse novo momento. E eu vou falar um pouco, vou pular a escola de Chicago aqui porque nós vamos falar bastante dela agora. A escola de Chicago então permitiu que viessem depois outras teorias como a teoria da associação diferencial e o crime do colarinho branco de Sutherland. Eu marquei amarelinho para vocês saberem onde nós vamos falar, onde é a nossa aula hoje. Veio teorias como a escolha racional, a teoria da escolha racional ou teorias econômicas, a polícia militar usa muito isso. O delinquente vai praticar o crime quando a vítima está desatenta, ninguém está observando e ele pensa a chance que eu tenho de praticar o delito, o furto, é muito maior do que a chance de ser pego. Vou praticar o furto. Essa é uma teoria. Teoria da anomia. Teoria da anomia é a ausência de normas. Quem conhece aqui o seriado The Walking Dead sabe que a anomia é o pano de fundo do seriado. O mundo acabou, não existe mais a figura do Estado. O ser humano está lançado naquele seriado praticamente na Idade Média. E aí é um matando o outro para sobreviver, matando por comida, por recursos, uma ausência. Não existe uma lei. E até as próprias comunidades que estão se formando no The Walking Dead têm dificuldade. Quando alguém pratica uma situação grave lá para decidir o que vai fazer com a pessoa é complicado. Porque há uma ausência de normas. A teoria da anomia trata um pouco disso. A teoria da subcultura delinquente estuda as gangues e como elas interagem dentro dos membros a tal ponto e como influenciam esses membros a ponto que a ponto de desculpa a ponto de que eles optem por seguir as leis da gangue em detrimento das leis que nós somos obrigados a seguir. Quem está numa gangue principalmente dessas gangues de tráfico de drogas tem umas leis internas deles lá. A teoria da subcultura delinquente estuda isso. Como que isso tem o potencial de gerar o crime? A teoria do etiquetamento olha essas teorias todas que da escola de Chicago vieram para cá foram ótimas mas elas estão erradas numa coisa a gente não tem que olhar só a ação nós temos que olhar a reação social como que alguns subgrupos de pessoas são punidos mais severamente que outros esse é um tema hoje para a aula nossa, né? As pessoas pobres muitas vezes elas são punidas mais severamente pela lei penal que o executivo de uma grande empresa quando praticam o crime do colarinho branco mesmo que o crime do colarinho branco afete milhares de pessoas em muitos casos então a teoria do etiquetamento ou teoria do rótulo ela fala isso que o sistema penal ele tem uma capacidade de etiquetar as pessoas como bandido e infelizmente a realidade é essa se uma pessoa for condenada por qualquer crime a sociedade vai taxá-la como bandido o sistema penal ele tem esse caráter estigmatizante você acha dezenas que são centenas de livros que tratam só sobre esse assunto dos estigmas que o sistema penal traz para as pessoas que são envolvidas que são acusadas depois nós temos aí na década de 70 na década de 60 década de 60 e década de 70 o surgimento cada vez mais de força da criminologia crítica ou criminologia marxista para alguns ou nova criminologia criminologia radical a gente não pode falar o mesmo nome porque há vários núcleos de repente eles não concordam com tudo mas eles eles são um conjunto que a gente pode chamar de criminologia crítica e essa criminologia crítica ela é o retorno da força da criminologia na Europa na década de 60 década de 70 gente década de 60 contra a cultura contra a revolução e aí veio a criminologia crítica a criminologia crítica gente praticamente é a dominante no Brasil hoje a maioria dos criminólogos do Brasil são criminólogos críticos é o capitalismo que vai gerar esse desequilíbrio social que vai gerar essa desigualdade e aí vai levar à ocorrência dos crimes a grande ideia da criminologia crítica é essa é uma criminologia que o capital um resumo muito simples falei com vocês coisa que demanda não sei tem crime lá nos países comunistas também né mas é tese é tese gente cada um adota a sua mas eu falo com vocês a criminologia crítica marxista ela é defendida por 80% ou mais criminólogos hoje no Brasil nos últimos anos surgiram lá nos Estados Unidos e na Europa novos movimentos falando o seguinte olha o mundo avançou já temos 50 anos de criminologia crítica eles não chegaram em lugar nenhum porque basicamente eles sabem criticar e a gente tem que ir pra frente com a criminologia e aí surgiram as chamadas criminologias pós-modernas ou a criminologia pós-moderna que são várias novas ideias que surgiram que elas não possuem uma uma aplicação tão geral como a criminologia crítica deseja ser a criminologia crítica deseja ser a grande teoria da criminologia pra explicar tudo e gente a experiência que nós temos é que quanto mais abrangente quer ser uma teoria da criminologia mais chance ela tem de não dar certo porque nem todos os crimes são praticados com as mesmas motivações então eu deixei pra vocês aqui algumas a criminologia cultural Salo de Carvalho talvez seja o grande expoente dessa criminologia apesar dele ser muito bom em criminologia crítica também eu creio talvez que ele ele tem vários artigos publicados sobre a criminologia cultural a criminologia cultural ela fala o seguinte olha esses estudos da criminologia que vocês estão tendo aí eles estão muito ruins eles são totalmente desvirtuados da realidade as pessoas que estão lá no final da linha da criminologia elas não encaixam o que vocês estão falando aí com o que eles estão vivendo lá na ponta eles gostam de estudar músicas eles estudam funk eles estudam as músicas que alguns grupos que são em tese alvo do sistema penal publicam criam a capoeira eu vi um estudo de um criminólogo não sei se ele é crítico ou cultural acredito que ele seja cultural que ele tratava de uma certa criminalização da capoeira capoeira hoje graças a Deus acho que nós superamos muito esse se existisse esse pensamento não é da minha época mas diz-se que no primeiro momento a origem da capoeira não era bem vista na sociedade lá no império sei lá mas hoje a capoeira é bem vista mas o que acontece ele estuda resquícios dessa visão negativa sobre a capoeira sobre a prática da capoeira fantástico isso criminologia cultural a criminologia feminista essa aqui talvez seja mais radical de todas as criminologias que eu vi eu estava lendo uma tese doutorado gente eu não me considero um criminólogo crítico apesar de eu concordar com muitas coisas que a criminologia crítica fala mas eu reconheço a grande importância que a criminologia crítica tem praticamente ela ela está no mesmo nível para mim da escola de Chicago da importância para o pensamento criminológico mundial possivelmente mas eu vi uma tese doutorado que a autora escreveu uma coisa mais ou menos assim eu consigo pensar numa criminologia feminista o que ela falou foi assim é possível deixa eu só lembrar aqui o que ela falou porque eu fiquei chocado eu passei e falei depois vou voltar agora para lembrar vocês é possível uma criminologia feminista sem a criminologia crítica mas não é possível a criminologia crítica sem a criminologia feminista aquilo me deixou em estado de choque porque eu não tenho dúvida da grande importância que a criminologia feminista tem para a atualidade mas gente nós estamos falando de 50 anos de movimento crítico de movimento de contracultura movimento social de questionamento e eu não posso conceber na minha cabeça minha cabecinha que as outras criminologias tenham surgido sem a criminologia crítica ter vindo antes porque ela que abriu espaço para o feminismo a crimin... feminismo não a criminologia feminista ela que abriu espaço para essa aqui a criminologia green que é a criminologia do meio ambiente tome muito cuidado eu não gosto de usar essa expressão criminologia do meio ambiente eu gosto de usar essa expressão criminologia verde porque os autores da criminologia sempre se referiam a escola de Chicago como escola ambiental da criminologia então gente se vocês estão fazendo concurso para polícia alguma coisa tomem cuidado que seria a grande pegadinha no concurso hoje perguntar se é certo falar que escola clássica de criminologia ambiental é a criminologia verde quase todo mundo vai responder que é mas não é a escola ambiental que os livros sempre usam essa expressão é a escola de Chicago que ela pegou o ambiente da cidade na década de 30 ninguém imaginava que ia ter uma criminologia verde um dia né gente mas então a criminologia crítica para mim é muito importante apesar de eu não concordar com tudo que ela mas ela para mim tem a grande tem a mesma força que a escola de Chicago ela foi uma coisa que possibilitou todas as outras que vieram depois aí nós temos a criminologia feminista a criminologia queer que trata isso aqui caiu no concurso da polícia civil do Rio Grande do Sul gente isso pode cair em qualquer momento do concurso é a criminologia que estuda os crimes onde as pessoas LGBT são vítimas e muito da força eu já li alguns textos sobre criminologia queer eles são retirados da força da criminologia feminista que a criminologia feminista ela está vindo com força então é a criminologia crítica que permitiu que numa evolução viessem viessem essas novas criminologias que são criminologias gente que elas vocês podem ver que o objeto delas é menos amplo que a criminologia crítica é bem menos amplo então o que seria a criminologia queer LGBT a criminologia green essa que protege a ecologia a criminologia convicta que é dos condenados e outras deve ter mais ou menos umas 10 criminologias pós-modernas eu coloquei aqui as principais que são aquelas que alguém já está comentando no Brasil vamos falar de Chicago acho que é o lugar mais frio que eu já fui na minha vida lá chama Cidade do Vento e é porque o vento lá corta a gente mesmo lá é muito frio está na divisa com o Canadá Chicago é a terceira maior cidade dos Estados Unidos Nova York Los Angeles Chicago 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 era uma cidade construída com madeira ela tinha uma população estável até que surgiu um movimento chamado grandes migrações nos Estados Unidos no século 19 no século passado não desculpa no século 19 nós estamos no 21 as grandes migrações foram quando a população descendente de pessoas que tinham vindo da África que estavam no sul do país migraram para o norte do país atrás de trabalho atrás de condições de vida juntamente com pessoas que vieram da Europa poloneses pessoas de toda a Europa que foram para os Estados Unidos para buscar melhores condições de vida e Chicago deixou de ser uma vila e se transformou numa cidade e numa metrópole em poucos anos até que houve o grande incêndio de Chicago em 1871 e a cidade que era toda de madeira teve que ser reconstruída e aí foi um jump na arquitetura um jump na engenharia começaram a ser construídos arranha-céus começaram a ser construídos prédios bonitos é muito bonito gente de Chicago lembra que é a cidade do Al Capone dos Intocáveis Chicago é um museu aberto os prédios são muito bonitos os prédios antigos é uma coisa assim por quê? a cidade foi reconstruída após esse grande incêndio ela teve que ser reconstruída e ela viveu intensamente esse movimento das migrações a população saiu do sul e foi pro pro norte Chicago tá por aqui Nova York tá por aqui então esse foi o caminho das migrações dentro dos Estados Unidos mas os povos que vieram de outros países japoneses poloneses italianos olha pra vocês verem aqui como que a realidade de Chicago mudou olha 1850 isso aqui tá de 10 10 anos gente Chicago cresceu 570% em 10 anos 274% olha essas décadas aqui ó o crescimento de Chicago foi estrondoso Chicago passou em 40 anos de 112 mil habitantes pra 1 milhão 698 mil habitantes em 1910 2 milhões 185 mil agora gente pensa bem se hoje é difícil acomodar as pessoas num movimento desse pensa naquela época que não tinha energia elétrica direito que não tinha condição sanitária pra todo mundo que não tinha esgoto pra todo mundo que não tinha água pensem o desastre que deve ter sido pra Chicago receber esse tanto de gente sem ter condições essa foto aqui é uma foto da época é uma imagem mostrando a estação de trem de Chicago aliás a é a famosa é onde foi gravada a famosa cena dos intocáveis aquele com Kevin Costner que o carrinho de bebê sai descendo pela escada abaixo e o Kevin Costner vai e consegue pular e segurar o carrinho de bebê e eles prendem lá o contador do Al Capone as sucessivas ondas de imigrantes arrumáveis segundo critérios rigidamente étnicos dando origem em comunidades tendencialmente estanques são os guetos os guetos foi com essa onda de movimentos que vieram das grandes migrações que surgiram os bairros chineses os bairros dos poloneses os guetos surgiram com esses movimentos nos Estados Unidos então parecia assim natural que se optasse por um modelo ecológico ou seja de equilíbrio entre a comunidade humana e o ambiente natural para se enquadrar os fenônomos sociais dentre eles o crime essa foto são retirei de arquivos mostrando as pessoas que estavam migrando para Chicago essa aqui era uma família que tinha saído do sul dos Estados Unidos e aí então temos aí no início dos anos 1900 a escola de Chicago ou a escola ambiental da criminologia que foram esses dois autores principais o Park e o Birx essa construção foi uma construção do Birx Ernest Birx que falou o seguinte olha a cidade foi entupindo de gente vocês viram lá aquele censo demográfico foi entupindo de gente entupindo de gente e o crime explodindo e o crime só aumentando o que o Birx desenvolveu ele falou assim olha para entender isso aqui está muito fácil nós temos na cidade a zona 1 que é o hipercentro como se fosse o centro de Belo Horizonte o hipercentro ali um gásinho que eu frequento desde os anos 80 mas não é fácil está a pé lá é uma aventura lá em Chicago no final do século XIX eles construíram um metrô de superfície elevado não sei se vocês já viram algum filme no YouTube ele é um metrô que está tipo assim a 15 metros de altura e esse metrô hoje já está na cidade toda mas quando ele foi construído ele era tipo a contorno e aí eles botaram o nome dele na época de loop porque que ele faz um giro ele é tipo a contorno quando eu olho para quando eu vi esse metrô de Chicago a primeira vez essa parte que foi construída inicialmente eu lembrei da contorno o que parece olha o Bilks falou aqui olha isso aqui é a zona 1 isso é o hipercentro a zona 2 é a zona onde estão as indústrias eu fui numa cidade que tem muito brasileiro chama Nurk ela fica perto de Nova York e lá você vê claramente a zona 2 aquele monte de indústria de fábrica de lote baldio de galpões galpões abandonados gente você não vê gente você não vê pessoas na rua você não vê uma padaria você não vê nada você só vê galpões você vê fábricas enormes quarteirões todos você não vê pessoas andando na rua normalmente porque essa é uma área mais deteriorada depois tem a zona 3 são as pessoas que trabalham na zona 2 lá e aí gente a medida que vai afastando até chegar na zona 5 que são os subúrbios dos Estados Unidos financeiro é melhor elas acabam se mudando para lá e eu peguei esse desenho hoje para vocês aqui talvez fique mais fácil de vocês verem o loop uma zona de fábricas a zona 3 que são as casinhas mais pobres geralmente são as pessoas que trabalham na zona 2 a zona 4 tem prédios é uma zona de transição e os subúrbios que tem as casas melhores as casas maiores isso gente é a escola de Chicago são as ideias do Brooks a zona 2 segundo a visão dele que é a zona que causa os crimes é a zona que as gangues preferem andar elas não vão andar de subúrbios que a polícia vai ficar em cima o hipercentro de Belo Horizonte não é um lugar fácil de andar mas eu tenho que concordar que eu nunca vi tanta polícia na rua igual eu tenho lá eles tentam agir mas a polícia está ali tem muita polícia no centro aqui não tem uma zona 2 a gente pode ver igual lá nos Estados Unidos mas na Chicago lá do início do século XX tinha então gente pensem bem a escola clássica falava do livre-arbítrio a escola determinista falou não a pessoa nasceu para praticar crime ela é um ser primitivo ela tem uma ela tem uma degeneração tardê lacassaniê não é a sociedade é a questão social que vai influenciar no crime e a escola de Chicago é a cidade que vai fazer o crime santalando gente estudou na escola de Chicago nesse momento que a gente acabou de comentar aqui então santalando vivenciou como aluno tudo isso que a gente está falando ele vivenciou como aluno e ao mesmo tempo ele morou em Chicago nessa época se ele estudou lá e fez doutorado lá ele santalando nasceu em 1835 não em 1883 e morreu em 1950 e ele defendeu o doutorado dele em 1913 quando a escola de Chicago estava bombando para vocês terem uma ideia a sociologia norte-americana representada pela Universidade de Colômbia ela só foi superar em tese a escola de Chicago na década de 30 tamanha força que a escola de Chicago tinha a escola de Chicago sempre foi muito forte então Santaland viveu em Chicago estudou com essas pessoas conviveu com essas ideias e aí desenvolveu seu trabalho interessante que Santaland começou a estudar as relações de trabalho Santaland não era um criminólogo aliás Santaland foi um dos maiores criminólogos de todos os tempos mas ele não se considerava criminólogo ele sempre falava eu sou um sociólogo ele então inspirado nessas ideias de Chicago ele começou a desenvolver seus trabalhos e ele começou na área trabalhista as pesquisas dele até que ele teve uma oportunidade em 1929 se eu não estou enganado de fazer uma visita em Inglaterra durante um ano onde ele visitou os presídios da Inglaterra e ele se apaixonou com o assunto ele falou vou mexer com isso Santaland atacou as teorias biológicas ele falou olha essa história que o crime ele surge porque o delinquente é um ser primitivo isso é totalmente absurdo isso não tem fundamento e eu vou provar que essas pessoas estão erradas outra coisa que Santaland fez também e eu acho que foi fantástico Santaland criticou os criminólogos que naquela década de 30 eles pesquisavam os crimes unicamente através dos documentos criminais oficiais dos processos criminais o estudo da criminologia naquela época ele era realizado unicamente com documentos oficiais o que eles pensavam tem o processo que tem o criminoso vamos estudar os documentos criminais aí o Santaland falou isso é um absurdo nem todos os crimes estão lá dentro do processo criminal só isso aí já está errado eu posso achar documentos que estão tratando de crimes mas que não são documentos oficiais criminais e aí hoje quantas coisas que são descobertas em tribunais administrativos como o Cade por exemplo o Cade é um tribunal administrativo que trata da defesa da concorrência Santaland então 10 anos depois dessa viagem que ele fez na Inglaterra onde ele pesquisou visitou presídios durante meses ele se mudou de Chicago ele foi para duas ou três faculdades ele trabalhou como professor depois saiu de Chicago ele terminou a vida dele como professor na Universidade de Indiana Indiana é onde tem aquela corrida de Anápolis é um estado que está do lado de Illinois que é onde Chicago está lá no norte dos Estados Unidos Santaland passou 10 anos estudando então o criminoso os crimes ele lançou um livro que se chama Princípios de Criminologia esse livro é um dos mais importantes da história da criminologia moderna ele está esgotado no Brasil eu consegui um até comento com vocês que houve uma situação extraordinária comigo eu tenho dois livros do do Santaland duas traduções do princípio de criminologia uma com certeza é de 1950 a outra é da década de 50 mas eu não me lembro exatamente o o ano exato o Santaland publicou esse livro em várias edições e durante a terceira ou quarta edição ele começou a desenvolver a tese dele sobre a criminologia que é a tese da associação diferencial que não temos na nossa aula mas basicamente eu posso resumir tudo o seguinte Santaland falou o crime não é algo determinado na pessoa algo intrínseco a pessoa não não é a pessoa não nasceu praticar crime não é isso que faz a pessoa praticar o crime o crime é aprendido e ele criou durante esses anos que ele foi publicando princípios de criminologia as diversas edições ele foi desenvolvendo melhor essa tese que se chama teoria da associação diferencial pra vocês terem ideias meu livro eu comprei um dos dois eu comprei num sebo e eu não limpei o livro direito quando ele chegou lá em casa e eu tenho assim como eu sempre estou lendo vários assuntos diferentes eu tenho várias pilhas na minha frente pilha de criminologia pilha de bullying é uma bagunça minha esposa quer me matar por causa disso e eu peguei esse livro ele chegou eu cheguei de noite peguei esse livro botei na minha pilha e não limpei eu peguei o livro e eu sou alérgico um dia eu peguei o livro devo ter colocado a mão no olho na boca talvez invariavelmente fui parar no Mater Dei com uma coisa assim e eu lembro que eu estava lá no Mater Dei e uns promotor amigos meus você devia ter pegado esse livro e jogado fogo você está doido custei para conseguir esse livro eu não posso colocar fogo não ele disse você vai se internar de novo por causa dessa alergia porque gente quando eu cheguei em casa aí eu botei a máscara aquela máscara de dentista fui mexer no livro é a pior poeira que um alérgico pode ter aquela poeira amarela ela é uma poeira fina aquilo me fez eu passei um aperto nesse dia eu tive que ligar minha esposa estava fazendo um concurso ia fazer alguma coisa em São Paulo e ela ligou para mim eu estava na UTI do hospital lá que os médicos não tinham conseguido descobrir o que era ainda e eu achando que era o cachorro que era o pelo do cachorro mas gente é um livro de 1950 é um livro que e aí assim peguei esse depois que eu saí do hospital fiquei só um dia lá peguei essa máscara de dentista lá botei meu livro no sol várias vezes limpei o livro para lá e para cá limpei o massa e deixei o livro pegar quase fogo mas eu não desfiz o livro não agora eu vou ter que levar numa pessoa que seja bibliotecário para ver o que você pode fazer para me ajudar aí porque na verdade o ácaro ele dá alergia no alérgico mas também o esqueleto do ácaro dá então não basta ele estar vivo se ele estiver morto ele vai te dar alergia também mas esse livro está lá é um livro difícil gente esse livro tem mais de 40 anos que ele não é publicado em português ele tem dificuldade e é um dos livros mais importantes da criminologia moderna o Santoli então foi melhorando a tese dele da associação diferencial nesse meio do caminho nós estamos falando década de 30 ele publicou dois ou três livros ele publicou um livro sobre ladrão profissional e aí aconteceu do grande evento na história da criminologia que foi gente pensem bem um seminário de criminologia não desculpa de sociologia realizado no dia 27 de dezembro daria certo isso no Brasil? um evento de criminologia vamos fazer aqui gente vamos fazer uma aula dia 27 de dezembro eu sei que todo mundo é apaixonado por criminologia a chance de chegar aqui não tem ninguém ou uma pessoa pois fizeram coisa americana fizeram um encontro anual da sociedade norte-americana de sociologia e o Santoli era presidente na época no dia 27 de dezembro de 39 o Santoli entrou e proferiu o discurso sobre a teoria dos crimes do colar em branco onde ele explicou olha está tudo errado essa criminologia aí positivista aí está toda errada não é a questão biológica que vai gerar o crime o crime é apreendido outra coisa pobreza não é causa determinante para ocorrência de crime e outra coisa gente vocês estão estudando a estatística oficial mas os ricos estão roubando e não aparece em nada então ele cunhou essa expressão então gente crime do colarinho branco white color crime crime não crime do criminoso do colarinho branco que é antagonista a expressão crime do criminoso do colarinho azul o criminoso do colarinho azul seria o crime de rua o crime praticado pela pessoa que trabalha na fábrica no chão de fábrica em tese né chão de fábrica social né gente não é necessariamente uma fábrica e aí eu achei essa essa charge que mostra dois tipos de grades né o criminoso do colarinho azul cana o criminoso do colarinho branco Thiago deve conhecer esse carro porque ele deve ter um no Royce Royce é uma crítica social é isso nós estamos falando da diferença que o sistema penal gente nós estamos falando de algo que foi lançado em 1939 nós estamos em 2019 80 anos depois isso parece que é novo tem 80 anos que isso foi colocado para fora então o Suntland como bomba fez esse discurso que abalou a história da criminologia ocidental e ele falou o seguinte olha crime do colarinho branco é o crime cometido por pessoas respeitáveis de elevado estatuto social praticado no exercício da sua profissão que ocorria em regra com uma violação de confiança e isso caiu como bomba porque isso não era objeto de estudo da criminologia e ele foi a primeira pessoa que produziu pesquisas sobre essa nova ótica olha isso aqui já é uma versão atual daquela charge que eu apresentei para vocês em preto e branco temos os crimes do colarinho branco praticado por pessoas influentes pessoas poderosas executivos grandes empresários e temos o crime de rua que é o crime do colarinho azul o blue collar crimes quem que a gente vê que está entupindo os presídios o crime do colarinho azul eu quero chamar eu quero passar uma dica para vocês se vocês puderem anotar aí quem gosta do assunto procura no netflix um seriado que tem lá se chama na rota do dinheiro sujo são cinco episódios gente é só mente sobre o crime do colarinho branco para vocês terem uma ideia o primeiro episódio trata de um escândalo que envolveu a Volkswagen ela lançou um carro a diesel e falou para todo mundo que o carro não poluía descobriu-se no decorrer de investigações de crimes do colarinho branco que os executivos da Volkswagen adulteraram o programa de computador do carro para mostrar que o carro não poluía mas o carro poluía 40 vezes mais do que ele falava gente vocês tem ideia do baita escândalo que isso foi teve gente presa teve gente demitida a coisa foi assim foram mais ou menos 500 mil carros que foram devolvidos nessa época por causa disso foi uma coisa assim estarrecedora o segundo episódio eu estou vendo lá é do negócio que vocês nunca ouviram falar máfia do empréstimo consignado já começa com um cara que é piloto de carro lá chorando estão levando meu carro aqui embora um carro que ele corria lá aí ele não sabe o que o governo faz isso comigo e aí a investigação só mostrando como que eles roubavam as pessoas essas máfias do crime do empréstimo consignado é o terceiro episódio não assiste ainda mas fala remédio amargo deve ser máfia envolvendo remédio e saúde o quarto é cartéis de bancos então se vocês puderem gente é é fantástico é fantástico o o Tiago você bate umas potas aí só pra beleza então se vocês puderem assistam essa esse seriado porque ele é maravilhoso e tem tudo a ver com o curso nosso principalmente com os crimes do colar em branco então deu certo aí Tiago tá beleza vai tranquilo vai tranquilo então na rota do dinheiro sujo tá na Netflix e não tá na Netflix mas também interessante né os dois Wall Street né poder e cobiça né o primeiro da década de 80 e o segundo de 2010 acho que o primeiro é Wall Street poder e cobiça e o outro é Wall Street o dinheiro nunca o dinheiro nunca dorme que são filmes que tratam da questão do crime do colar em branco aquele com o Leonardo DiCaprio também um lobo de Wall Street aquele é outro que é apesar da história do Gordon Gecko ser mais conhecida que do do cidadão do Leonardo DiCaprio lá do filme do Leonardo DiCaprio o do Leonardo DiCaprio aconteceu de verdade né e pasmem esse cara ficou preso não sei quantos anos por causa de crime do colar em branco e hoje ele cobra uma fortuna pra dar palestra e lota e já vê que no Brasil várias vezes lotou de gente pra ver ele pra dar palestra acho que ele já teve até em Belo Horizonte se não estou enganado em São Paulo sei que ele já teve então gente ó crime do colar em branco crime do colar em azul durante 10 anos ah vamos falar a palestra 27 de dezembro de 1939 Sutherland publicou a palestra dele em 1940 ela foi publicada num documento num documento oficial da sociedade norte-americana de sociologia e aí ele passou a se dedicar a essas pesquisas eu vou comprovar agora vou fazer uma pesquisa empírica e vou comprovar que existem os crimes do colar em branco ele tinha feito tipo um impacto né agora ele falou assim eu vou publicar uma pesquisa eu vou fazer uma pesquisa eu vou publicar eu vou provar isso aí Sutherland passou 10 anos da vida dele estudando conferindo documentos oficiais criminais e não criminais que tratavam da conduta dos executivos das grandes empresas e pasmem ele achou provas de crimes fraudulentos terríveis envolvendo General Motors envolvendo Alcoa envolvendo estou falando aqui General Motors Alcoa mas era 70 né vamos deixar como é que fala o nome das empresas para lá até porque eu tenho uma curiosidade para lá para vocês e ele passou a estudar essas 70 grandes empresas americanas que praticavam essas fraudes cartel vendendo produto estragado combinando preços tem uma parte da pesquisa de Sutherland que eles descobrem que as empresas as grandes empresas às vezes se reuniam num restaurante num deserto para combinar preço uma das pragas que nós temos no Brasil hoje é o tal do cartel do posto de combustível combater esse pessoal não é fácil então gente na década de 30 já tinha esse pessoal combinando preço já de mercadoria então em 1949 depois de 10 anos pesquisando esse assunto e já conferindo outra coisa o que ele fez ele ia nos tribunais administrativos americanos e pegava a cópia das atas o tribunal administrativo americano é tipo um CAD conselho de administrativo defesa da economia sei lá CAD que trata da defesa da concorrência da liberdade econômica da ordem econômica o que acontece ele via as atas que as pessoas praticavam fraudes e eram punidas só na área administrativa não se tomava providência criminal nenhuma contra eles ele também pesquisou acordos civis de vez em quando rompa um arranca-rabo entre os grandões eles vão lá entram com a ação cível e fazem um acordo quando ele foi ler lá o acordo que é isso isso aqui isso não foi um catruz então vocês lembram que eu falei com vocês que ele criticou a criminologia que tinha na época que ela só pesquisava documentos criminais ele falou tem que pesquisar documentos não criminais também pra gente descobrir o que essa pessoa tá fazendo em 1949 Sunderland foi publicar o livro dele só que a faculdade a universidade que ele estava e a editora ficaram com medo das 70 empresas era tudo empresa gigante gente o que eles pensaram vai dar processo aqui esse trem vai quebrar gente vai quebrar a editora e a universidade ficou preocupada porque é o seguinte nos Estados Unidos é comum eles receberem grandes doações e aí o que que acontece a universidade ficou com medo opa vai colocar um nome aqui de um monte de empresa grande e não vai dar certo dizer não nós vamos perder doações então elas pediram pra ele pra ele publicar o livro sem o nome das empresas e ele ficou muito frustrado com aquilo mas o que que ele pensou tem 10 anos de trabalho meu aqui se eu não publicar eu vou ficar eu não vou poder eu vou ser esquecido e tem um problema ele fez as contas lá em 1953 prescrevia os últimos crimes da pesquisa dele e ele pensou vou publicar sem nomes daqui a 4 anos ou 3 anos é 4 anos né quando as prescrições se consumarem ninguém pode ser punido por mais nada eu publico o livro de novo com o nome de todo mundo só que o Santos ainda morreu no outro ano na década de 50 gente ocorreu nos Estados Unidos um movimento de caça às bruxas chamado marcartismo as pessoas eram acusadas de serem comunistas e eram perseguidas não teve mais clima pra publicar esse livro com o nome das pessoas esse livro só foi publicado com o nome das 70 empresas em 1983 gente acreditem e vocês podem achar existe a versão sem cortes desse livro crimes do colarinho branco em português do Sutherland inclusive tem um prefácio maravilhoso de um professor chamado Cleto que é um prefácio que é um resumo da história do Santos maravilhoso maravilhoso esse prefácio então gente olha pra vocês ver a pressão do assunto que ele estava estudando pensem bem que hoje 2019 já é complicado mexer com esse assunto imagine naquela época a pressão que foi em cima então não se publicou o nome das empresas mas somente no segundo momento que foi mais de 30 anos depois foi em 1983 e eu deixo pra vocês a sugestão quem quiser tem o livro em português foi publicado uns 4, 5 anos atrás fácil de achar na Amazon também qual que quando o Santos soltou aquilo é o crime praticado por pessoa importante que usa abuso de confiança usa de poder começou aquela confusão peraí mas o que é um crime do colarinho branco será que podemos usar somente isso essa expressão surgiram várias pessoas também comentando olha nós podemos falar que são também que são crimes crimes econômicos que são crimes respeitáveis delitos das corporações crimes de empresa crimes financeiros é um nome muito utilizado no Brasil delitos dos poderosos entre outros é o Santran foi criticado por várias pessoas que falam assim olha a sua concepção de crime do colarinho branco ela é muito subjetiva não dá pra saber exatamente o que é um crime do colarinho branco só voltar aqui pra é um crime cometido por pessoas respeitáveis o que são pessoas respeitáveis e de elevado estatuto social praticado no exercício da sua profissão mas peraí no exercício da sua profissão é quando a vítima é fora da empresa ou a empresa pode ser vítima também que ocorria em regra com violação de confiança pensem que a descrição de Santran pro crime do colarinho branco foi uma descrição subjetiva mas Santran sempre falou eu faço desse jeito justamente pra permitir que o estudo siga a frente que outras pessoas possam trabalhar esse conceito e melhorá-lo então tem esse caso ele investigou 70 principais corporações entre 1920 e 1944 analisadas por Santran várias estão em atividade hoje ou com nomes diferentes mas existem quais são os tipos de fraudes que Santran descobriu nessa pesquisa coloquei algumas aqui fraude em fusões uniformização de preço eliminação de concorrente isso aqui tem muito Brasil tal do dumping o posto de gasolina entra numa cidade começa a vender abaixo do preço de custo quebra os outros postos aí ele vai lá e compra depois dos outros postos eu estou propaganda enganosa discriminação de preço violação de patente crimes contra relação de trabalho eu vi uma universidade ser acusada de dumping trabalhista o que que ela fez? ela mandou centenas de pessoas embora e não pagou direito de trabalho sem ninguém e falou assim entra na justiça aí ela pegou o dinheiro das pessoas e o ministério que o trabalho caiu em cima e chamou isso além de processar pelos direitos trabalhistas ela entrou o ministério público entrou com uma ação coletiva querendo danos morais coletivos por dumping trabalhista você está fazendo você vai quebrar as pessoas assim fraude financeira violação de confiança das 90 desculpa das 98 das 980 decisões que o Santan investigou decisões administrativas e cíveis ele encontrou uma média de 14 infrações cada uma praticadas por empresas cada empresa tinha praticado 14 crimes 14 infrações gente cada empresa tinha praticado 14 infrações isso aí gente é para alguns autores o início de uma possibilidade de se discutir o que a gente trata hoje como a responsabilidade penal da pessoa jurídica as empresas eram autoras e isso já é utilizado muito nos Estados Unidos aqui nós estamos ainda engatinhando mas eles aplicam na cumulola isso aí Santan levantou três fatores porque a lei penal não alcança essas pessoas esses executivos no geral ou grandes industriais primeiro o status de homem de negócios a força que essas pessoas têm social é muito grande e aí ele comenta inclusive que essas pessoas frequentam os mesmos lugares que os deputados que os juízes que os promotores frequentam as escolas os filhos estão estando junto culturalmente eles são próximos e o Santan ele falou o poder o status social que um homem de negócios tem é muito grande muito positivo aí quando chega lá no judiciário condenar esse cidadão cadeia não conserta ninguém esse cidadão é uma prática ele talvez errou o Santan fala da dificuldade de se aplicar a lei penal para essas pessoas de status elevado de homem de negócios outra coisa a tendência do afastamento de penas desde essa época se falava cadeia não conserta ninguém vamos diminuir as penas e o desorganizado ressentimento da sociedade em torno disso por quê? quem que é vítima disso aí? se não estragar o seu motor do carro você nem vai saber nós pegamos um caso uma vez que um posto de gasolina estava fraudando acho que um centavo por por cada litro de gasolina que vendia era uma coisa assim que cada um não sentia nada mas socialmente coletivamente era um prejuízo violento ah não coitado do cara ele é um trabalhador ele está precisando trabalhar ou como eu já ouvi várias vezes estão criminalizando um empresário no Brasil mas não tem uma vítima exata e a sociedade ela tende a não querer se envolver muitas vezes gente as ideias do Santra que eu fiz um resumo para vocês aqui dentro do pensamento da criminologia dentro da importância que a escola de Chicago vai ter para os estudos de vocês eu espero que alguns de vocês queiram estudar mais sobre a escola de Chicago é maravilhoso o estudo sobre a escola de Chicago Santra teve esse discípulo que foi o Donald Crescent Donald Crescent foi divulgador das ideias do Santra foi a pessoa que atualizou o princípio de criminologia hoje o princípio de criminologia é atualizado por uma terceira pessoa porque o Donald Crescent já faleceu eu até consegui comprar em ebook na Amazon eu tenho a versão digital da última edição que foi atualizada com esse outro autor que é um autor desconhecido aqui no Brasil então você pega lá tem Santra Crescent e tem esse outro professor que eu esqueci agora o nome mas o Donald Crescent ele foi a pessoa que publicou o primeiro estudo sobre crime organizado na criminologia e ele só fez isso Tiago pega só meu celular aqui porque eu fiz as anotações aqui no Web a Noite para vocês as anotações finais ele foi a pessoa que abriu o campo para o estudo do crime organizado e salvo engano ele escreveu sobre as máfias italianas a gente pensa em bem o professor escreveu sobre máfia italiana nos Estados Unidos na década de 60 70 que tipo de pressão que esse professor não passou eu salvei aqui no Evernote algumas ideias finais para passar para vocês Santland então rompeu com as tradicionais formas da criminologia daquela época da década de 30 de estudar os crimes se limitavam a documentos oficiais criminais para vocês terem uma ideia como a criminologia era forte no outro sentido na época existia um casal muito famoso em Harvard casal Gluck que ele iniciou estudos fantásticos de longa duração de crimes estudos onde eles entrevistavam acompanhavam pessoas de 5 em 5 anos então a pessoa tinha 20 anos era entrevistada tinha 25 era entrevistada tinha 30 era entrevistada eles foram fazendo isso durante algumas décadas acompanhando aquela pessoa que talvez começou lá no reformatório até a vida adulta para se chegar é a criminologia de talvez de longa duração e o casal Gluck era um casal que defendia ideias criminológicas totalmente contrárias das ideias de Santland porque era uma visão mais formal mais biológica na parte 4 do livro do Santland ele defende que o crime do colarinho branco também é um crime organizado essa expressão crime organizado é uma expressão de Deus o que significa crime organizado mas o que eu achei interessante separar é que geralmente os crimes do colarinho branco são atos programados deliberados e organizados ou seja não tem nenhum santinho nessa história não porque geralmente quando pega o executivo fraudano ele fala que não sabe de nada e joga a culpa sempre em quem está embaixo vocês estão acompanhando aí o desenrolado das investigações desses desastres ambientais para chegar em cima não é fácil e a tendência de quem está em cima é sempre jogar a culpa em quem está embaixo outra coisa que é muito comum no crime do colarinho branco dificilmente a gente ou não por exemplo a pessoa que está embaixo o executor ele deixa pegadas ele assina um documento ele se envolve diretamente numa fraude agora muitas vezes o executivo fala alguma coisa com a pessoa mas não escreve nada não deixa rastro para você ligá-lo àquela fraude caso vocês também tenham interesse futuramente assistam um filme chamado Horizonte Profundo que trata é um filme de 2016 com o Mark Wahlberg e o Kurt Husson que trata do desastre ambiental daquela plataforma de petróleo nos Estados Unidos Horizonte Profundo Deepwater Horizon que é o nome da plataforma tem uma cena lá que os executivos pressionam os engenheiros para não ter os testes para não fazer a verificação do poço de petróleo porque ia gastar 125 mil dólares aí o engenheiro pergunta assim baseado em fatos reais mas peraí uma empresa que vale 186 bilhões de dólares não pode gastar 125 mil dólares para fazer um teste de segurança aí o executivo ri debochado e fala assim por isso que ela vale 186 bilhões assistam esse porque gente nós vamos ver conexões dos crimes corporativos com crimes ambientais também nós vamos encontrar isso também não tem fraude só na área de indústrias não tem indústria de qualquer tipo pode ter indústria ambiental indústria inclusive gente um dos maiores desastres da história da humanidade ambiental foi em Bopal foi uma fábrica que explodiu lá e jogou um agrotóxico e matou milhares de pessoas e investigações independentes apontam que a a Union Carbide que era dona da fábrica havia sido avisada que a fábrica tinha problema de segurança e se omitiu a expressão crime organizado não a expressão white or color crimes supõe-se que essa expressão eu vi isso escrito em dois livros de criminologia eu trouxe para vocês aqui ela não teria sido usada pela primeira vez por Sutherland uma pessoa em 1907 Edward Ross um criminólogo ou seja 30 anos antes de Sutherland criou a expressão criminaloide que seria um homem de negócios que pratica crimes de forma gananciosa então achei isso interessante na década de 70 já depois do Crescent o Klinat e o Quinney publicaram uma obra onde propuseram a divisão dos crimes do colarinho branco em crimes ocupacionais e crimes corporativos outro fato que e aqui tem as conclusões finais né a outra coisa também que eu deixei aqui o fato que Sutherland chamou atenção e isso vocês vão ver isso também no direito penal brasileiro que é o seguinte a segregação administrativa dos criminosos do colarinho branco a tendência que o sistema penal tem de empurrar esse pessoal que tem dinheiro todo pro direito administrativo pra não ser atingido pelo direito penal isso aconteceu nos Estados Unidos Sutherland apontou e a gente vê isso no Brasil claramente que toda vez que acontece um crime do colarinho branco com a fraude violenta não isso é caso só de punição administrativa por multa vamos tentar empurrar tá Sutherland conseguiu invalidar as teses que o comportamento criminoso era biologicamente determinado isso foi herdado lá das teorias positivistas da escola positiva Lombroso a criminalidade não decorre exclusivamente da pobreza não gente gente poderosa pratica crime também não é a desorganização social e nem grupos porque nessa época gente muitas vezes na década de 30 algumas pessoas pensaram assim olha quem tá causando esses crimes todos aqui nos Estados Unidos são os imigrantes são as pessoas pobres não isso tá errado não é isso que gera exclusivamente a criminalidade não isso pode até gerar algum tipo de criminalidade mas o fator social a posição social não é determinante lembro que eu falei que a teoria do Santler é a teoria da associação diferencial ou seja o crime é aprendido ele foi o pioneiro no anúncio das cifras ocultas que depois foi estudado por outra escola de criminologia o que são cifras ocultas? são os crimes o conjunto de crimes que não cheia o conhecimento da polícia nem da promotoria Santler foi o primeiro que alertou pra isso apesar de talvez não usar esse nome cifras ocultas mas a partir da hora que ele fala assim tem que estudar documentos não criminais ele reconhece essa situação incentivou os estudos da criminalidade econômica e abriu caminho para a discussão da responsabilidade penal da pessoa jurídica gente muito obrigado espero que vocês tenham gostado que tenha sido útil pra vocês livros que eu acho que vocês podem ler em Cebos talvez vocês achem um livro de criminologia do Antônio Garcia Pablo de Molinas e Luiz Flávio Gomes se vocês souberam o que está naquele livro ali vocês já sabem mais que 80% das pessoas que atuam na área criminal se depois vocês quiserem dicas de outros livros mais profundos mas esse livro está esgotado eu procurei pra comprar uma edição atual quando o livro some do mercado assim geralmente é porque ele está mudando de editora então ele era publicado pela RT foi publicado pela RT a vida toda Luiz Flávio Gomes e Antônio Garcia Pablo de Molina tá bom gente espero que vocês tenham gostado deixei meu e-mail aqui eu estou com o Instagram agora só pra falar coisa de criminologia comecei agora tem pouco tempo tem 80 pessoas lá se puderem me ajudem a divulgar senhor criminologia botei lá tem senhor dinheiro senhor criminologia vamos botar isso aí achei divertido isso aí muito obrigado e até a próxima tá bom aplausos aplausos aplausos